jogada de mestre do Nicolas Ferreira. Ele bugou totalmente o sistema. O sistema não sabe o que fazer com esse garoto que é um gênio, né? O sistema maluco, junto com Alexandre de Moraes e companhia da esquerda, tiveram a ideia de tentar prejudicar o Nicolas porque o Nicolas falou a verdade. Como assim, Fábio? O Nicolas disse que o ladrão é ladrão. E agora, no Brasil, querem processar alguém que chama ladrão de ladrão. Uma coisa inacreditável, mas aí a resposta foi sensacional. Eles quiseram fazer uma jogada e negociar com o Nicolas. Nicolas, o negócio é o seguinte, vamos deixar isso pra lá. Você chamou o ladrão de ladrão, bandido de bandido. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um acordo com você, você paga essa multa e a gente esquece isso aí. O Nicolas chutou o balde, basicamente, mandar eles comer vento e falou vamos pra corte. Vamos pra supremo. Ele, obviamente, é um deputado, o deputado ele tem essa camada de proteção, mas ainda que não fosse. Digamos que ele não seja, ou se não fosse um deputado, fosse alguém como você e eu. Chamar ladrão de ladrão não é crime. Não é calúnia quando o que você fala é verdade. Então, é um absurdo que nós estamos vendo, mas vou mostrar pra você a jogada de mestre do querido Nicolas, sem contar também que ontem ele teve presente lá na manifestação fora Pachecozão, que foi sensacional. Esse rapaz nos representa e ele tem tudo pra ser um grande futuro presidente do Brasil. Pra você ver, aquelas pessoas que ainda estão atacando o Bolsonaro, que Bolsonaro escolhe pessoas ruins. Vamos tentar ver o que o Bolsonaro escolheu de bom. O Nicolas é um deles. Só pra você ter uma ideia. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga aí no grupo de WhatsApp, Telegram, vamos chegar ao maior número de pessoas possível para entender essa jogada de mestre do nosso querido Nicolas. Olha só, então fizeram aquela jogada, aquela maracutaia, que o Nicolas não pode falar a verdade, que a verdade dói. Olha, não pode dizer que ladrão é ladrão, não pode, porque as pessoas estão ouvindo isso. A gente tem que esconder pra todo mundo e fazer como a vaca do Bonner e dizer que ele é inocente. Não, não pode, não pode. Aí o Nicolas falou, não vou fazer porcaria de acordo nenhum, então vamos pra corte. Aí o Nicolas falou isso aqui. Olha só essa matéria que linda, né? Você já viu essa matéria, né? Nicolas cita Moraes para rebater acusação de injúria contra Lula e pede Alckmin como testemunha. Como é que é? Exatamente. O Nicolas, ele falou, ele citou Moraes, porque o Moraes já falou do bandido e ele também falou que ele pode levar o Alckmin como testemunha. Só que eu quero acrescentar algo para o nosso amigo Nicolas, né? E para todos vocês compartilharem esse vídeo. Eu fiz uma, botei vários trechinhos de vídeo juntos e as pessoas gostaram muito. Eles pediam, Fábio, faz um vídeo curto para a gente poder compartilhar. Então, esse aqui é para você. É curtinho para você compartilhar com todo mundo. Então, vamos lá. Nicolas, use isso aqui também. Não leva só testemunha ou Alckmin, não. Leva todo mundo. Leva todo mundo como testemunha, porque não tem ninguém no Brasil que não chamou Lula de bandido. Eu acho que até a Janja, quando foi dormir com ele na cadeia, a marmita, deve ter chamado ele de bandido. Olha só, aqui está o vídeo. Olha isso. Vamos lá. Olha só. Então, esse vídeo aqui, aquele vídeo que você pediu para que eu compartilhasse com você, estou compartilhando aqui e eu quero que você agora compartilhe com todo mundo, porque isso aqui é bom demais. Olha só, ele falando aqui, eu não tenho dúvida que o Lula é ladrão. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Aqui não deu para você ouvir direito. O resto você consegue ouvir. Vai lá. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Olha, eu não sei se você ficou com raiva porque no governo Lula tinha uma roubalheira ou porque ele não teve acesso a roubar também. Apesar de que agora ele foi pego, né, roubando das rachadinhas. Mas é engraçado o que ele fala, né, ele fica revoltado e fala no governo Lula era uma roubalheira, mas só quem era petista podia roubar. Então, como eu sou esquerdista doente, mas eu sou petista, não podia roubar. Não sobrou para mim. Olha só, repara a cara dele. Olha para a cara dele. Vê se ele não estava com vontade. Ele não ficou com raiva porque roubou. Ele ficou com raiva porque ele não pôde roubar também. Olha só. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Então, a raiva do Janani, do Danone estragado, não é que havia roubalheira. É que no governo PT havia roubalheira, mas só o pessoal do PT tinha acesso. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vou botar tudo agora para não deixar você nervoso. Olha, vê o vídeo todo. Vamos lá. Aí eu digo, é corrupção. Claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que eu... Você tem dúvida? Estou perguntando... Você tem dúvida? O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República que foi o petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder um petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. desvio de dinheiro de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais. Não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política. Isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas empranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso. Tive oportunidade nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no meu salão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. o gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. A última questão do nosso simpatizante aqui de um governo corrupto que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se ao invés de roubar bilhões tivessem investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era um método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente, para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou. Nicolás, usa esse vídeo, Nicolás, usa esse vídeo, vai decidir de ir lá para o Xandão. O próprio Xandão chamou ladrão de ladrão, Barroso chamou ladrão de ladrão, a Globo chamou ladrão de ladrão, o Giannone estragado, o Bolo, o Zé Farinha, todo mundo no Brasil já chamou ladrão de ladrão. porque ele não deixou de ser ladrão porque enrumaram uma falcatrua para tirá-lo da cadeia. Ele continuou sendo ladrão. Então, o Nicolás fez muito bem e colocou o sistema todo em xeque. O que o sistema pode fazer? Como que o sistema, ainda que corrupto, carcomido, ele consegue contra suas próprias palavras quando elas estão expostas para todo mundo ver? Então, daria muito na cara. Então, certamente, o sistema vai ter que dar uma macha a ré aí, ver que deu mole porque realmente o Nicolás botou eles numa sinuca de bico e não tem como sair, a não ser o quê? Concordando com o Nicolás, porque imagina você ter o testemunho dessa galera, o próprio vice do Lula, imagina você, né, rapaz? O vice do Lula é uma pururuca, todo mundo que ele está do lado acaba no foguete na cabeça deles, ele estava do lado do um caiu um foguete, estava do lado do outro e já caiu outro foguete. Cuidado, Lula, cuidado, você está no Líbano, e você ficou do lado do Alckmin, cuidado que você no Líbano agora, pode ser que caia um foguete também na sua cabeça, cuidado. Olha, pessoal, Deus abençoe todos vocês, não esqueça de dar o joinha, compartilhe com seus amigos e que o Nicolás agora, ele tem muitos testemunhos para essa sacanagem que querem fazer com ele. Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo.